A Iniciativa Negra hoje é uma organização de cidade civil constituída, mas a gente só conseguiu realizar isso de dois anos para cá, mas a iniciativa mesmo tem cinco anos de história. Eu nasci de Salvador, sou historiador, dediquei boa parte da minha vida universitária ao movimento social, ao movimento estudantil primeiro e depois ao movimento antiproducionista e tinha já uma caminhada, antes de chegar em 2015, uma oportunidade de a gente começar uma experiência negra de outro patamar. A política de drogas talvez seja, no século XXI, esse arcabouço mais bem acabado de produção de mortes da população negra, porque legitima a altíssima letalidade do Estado, porque legitima, organiza e determina o altíssimo nível de encarceramento, além de criminalização de territórios, de aspectos culturais, históricos, de perseguição a outras produções de cura, por exemplo, porque uma das provocações bastante atuais é a monopolização do processo de cura, por exemplo, pela cannabis e o sequestro de experiências ancestrais nesse sentido. Então acho que a política de drogas no Brasil não vive sem o racismo. Eu estou aqui no Estado da Bahia, que a política de segurança pública se orgulha de ser a experiência que mais prende pessoas, a partir do reconhecimento facial, que começou a ser estabelecido no carnaval e depois nas estações de transporte público, então de ônibus e de metrô. E tem muita gente já falando sobre isso, sobre o processo de reconhecimento a partir dos algoritmos, porque os algoritmos são a ferramenta, mas eles são alimentados também pelas relações e predileções humanas, pelos cliques que as pessoas dão e pelas manifestações negativas ou positivas que são expressas na internet. Então muita gente tem informado sobre esse aspecto das tecnologias e o racismo algorítmico, porque a gente também tem muito pouco acompanhamento de como essas políticas têm funcionado, devido monitoramento, e a gente sabe, por exemplo, divulgado pela mídia que encontrou o sucesso da segurança pública com o número de pessoas presas com mandatos em aberto, mas a gente não sabe quantas pessoas, esse é o dado a ser perseguido, por exemplo, quantas outras pessoas foram perseguidas, coagidas e violentadas e elas eram inocentes, mas a tecnologia a reconheceu, então acho que é um processo extremamente relevante, porque é isso, a gente não pode deixar passar o tema da neutralidade, de que a tecnologia faz isso sem a participação humana. Sobre o programa de treino em si, eu acho que primeiro ele demonstra que praticamente antes havia uma condição que privilegiava pessoas brancas, a própria Luisa Trajano falou que de 2 mil treinistas que passaram pela história da Magalu, 10 eram negros, então por mais que não estivesse escrito em nenhum lugar que era exclusivo para brancos, as condições do Brasil garantiam que apenas brancos conseguissem concorrer, então o processo de reverter isso, ele não é apenas para a população negra, eu acho que a gente precisa convencer as pessoas em relação a isso, que os processos reparatórios e de políticas afirmativas, elas, primeiro, não são um privilégio, elas são pautadas no direito, no direito que tinha sido negado, então elas preenchem uma ausência anterior, e segundo, que é um benefício não apenas para a população negra, mas para o conjunto da sociedade brasileira, que tem poucas condições de caminhar num sentido amplo do desenvolvimento e dos pactos civilizatórios, sem a maioria da sua população, então como é que o Brasil pode ser melhor se continuar negando oportunidades para a maioria da sua população, então quando a gente faz uma política que visa inclusive atender a essa maioria, a gente está falando justamente de um processo que busca ganhos para o conjunto da sociedade brasileira, os seus impactos eles são gigantescos nesse sentido.